bora ou bora? bora? bom dia galera, bom dia, vai aparecer na internet aí, como vocês chamam mesmo? Diego, bora? bora, bora, e o amiguinho aqui, qual que é o seu nome amiguinho? Marcos, seu nome é no youtube Marcos, aí já veio pra cá pra nós dar uma ajeitada aqui no carburador você já ganhou um motor né? com o objetivo, com o trafozinho já... quantos quilômetros daqui de bora? 280 280, aí nós chegou aqui pra dar uma examinadinha, escutei uns barulhinhos aqui, um caído no primeiro corpo, um caído no segundo a sorte dele é que caiu com pior que tudo, andou duzentos e poucos quilômetros assim, e isso aqui o que que acontece? e responsabilidade, quem mexeu largou tudo solto ó, que beleza né? vamos ver o funcionamento? pode dar a partida lá meu amiguinho? vamos ver como é que tá o trem aqui é, pode dar santanal, que beleza olha lá dentro ó ó que beleza tá aí um combustível lá pra dentro nem rico ó vai acertar pra boca ó que beleza hein? entrada de ar e força pode desligar pode desligar Mirtão é isso aí, vamos começar a mexer aqui no trem daqui a pouquinho a gente tá de volta valeu bom galera, vamos começar a mexer aqui no carburadorzinho lá do Marcão, lá de Borá né? ele fez o cabeçote recentemente aqui a gente tem ó que beleza ó tudo espanado isso é uma irresponsabilidade quem mexeu no motor tá? faz 500 quilômetros que ele fez o cabeçote deixa a pessoa fazer uma cagada dessa que nem fizeram pra ele aqui não pode viu não pode porque pode perder o motor e aí dá rola hein que culpa que o dono do carro tem? nenhuma né? na hora que eu abri o carburador tava um caído aqui e outro caído ali sorte dele que o segundo estágio não tá funcionando então aqui não teve problema mandou 200 quilômetros desse jeito no primeiro o corpo vem incomodando né? mas se esse parafusinho vem pro lado aqui e cai naquele vão ele passava tranquilamente beleza? então esse é um desmontado aqui a gente tá de volta valeu o que você tá o que você tá contando lorota aí ó o que você tá mexendo na ignição aí maluco? eu sou o bichão lá você é o bichão né? olha lá as moças também que vieram olha lá tá com vergonha como é que você chama moça? mandreia mandreia olha lá aquela lá é aquela lá eu já fui olha lá ó olha lá vazou ó não tem problema eu te busco no zoom ó olha lá busquei ela no zoom haha tá isso aí Mirtão tá arrancando a ignição aqui mas escuta o cara não o cara queria tirar o avanço não trocou as velas não fez nada também tudo ele já trocou faz 2 anos o mecânico falou pra ele tirar o avanço que é desnecessário é é bem desnecessário o avanço olha não vamos falar o nome do mecânico mas esse mecânico eu vou falar pra você o bicho oreiudo largou todos os negócios soltos lá caindo dentro do motor não trocou vela fazendo cabeçote queria tirar o avanço ó tem 2 fios de combustível um engatado atrás do outro isso daqui é coisa de oreiudo também ó depois eu vou levar esse vídeo pra ele ver viu ah ele vai ver não fala o nome não não fala o nome não mas o brasil o mundo inteiro vai ver a cagada que o caboclo fez aqui ele sabe que ele fez cagada mas não pode falar o nome que senão é capaz dele processar a gente ainda né então mas a boquinha que mexeu no cabeçote pro rapaz daqui tem que tomar vergonha tá tudo lascado o negócio então é isso aí vamos lá pra bancada desmontar agora olha que santanão da hora completão igual o blusão vamos lá então desmontar o carburador e já voltamos valeu é só pegar e passar com o seu as coisinhas vamos lá gente terminei de desmontar o carburadorzinho do marcão aqui ó aqui tem uma mixaria de corrosão isso aqui vai demorar uns 20 anos pra começar da trabalho né dá uma olhada na carcaça do carburador do homem nunca foi desmontado o eixo original de fábrica ainda perfeita não tem um corroído não tem nada queriam trocar lá queriam trocar queriam trocar não fala nome não mas o cara foi tão cara de pau que virou pro C e ofereceu pra dar base de troca por 400 conto no carburador velho lá que coisa de louco tá com medo de aparecer rapaz não tem aqui os cara é carudo lá na tua terra hein rapaz rapaz do céu pelo amor de Deus aqui ó não tem nem o que falar reparo do apolo esse esse diafragma do apolo depois vou mostrar o diafragma do santana pra vocês tem uma espera aqui o outro reparo no ovo de baixa qualidade não vem nem retentor na válvula como que vai fazer a sorte é que não tava funcionando segundo estágio as velinhas do monza e bagaçada hein pensa não as velas que tá tudo lascado se dá uma de superaquecimento na vela sujeira o que eu fico mais pistola é que faz 500 quilômetros que ia mexer no cabeçote olha aí vela não tem mais nem vedação a ruela da vela aqui já virou uma parte da vela meu Deus do céu então é isso aí vamos colocar no banho daqui a pouquinho a gente volta valeu meu amiguinho só conta pra nós aqui ó não fala nome não limparam o carburador pro selar antes de nós limpar aqui então o rapaz falou que não prestava o carburador deram banho nele mas não foi isso aqui não bem diferente né totalmente as pecinhas que nem você viu aqui ó nunca tinha se tirado do lugar estudo misturador você viu como é que tava os trens e tudo e o cara e o cara queria isolar essa pecinha aqui queria isolar isso aqui porque tava dando um jeito tampava aqui com o arame ele queria tampar com o arame que beleza hein não fala nome não mas dá dá vontade de falar pro caboclo larga a mão de ser oreiudo né larga a mão de ser mecânico né pelo amor de Deus bom aqui está mais sossegado aí mais uns 20 anos que esse carburador sossegado agora enquanto a gente monta são 10 e 19 vai dar umas passeadas lá na cidade vamos conhecer esse jogador de preto é isso aí né Mirtulo valeu bom galera tá limpa aqui a carcaxinha ó limpinha bonitinha vocês acreditam que mandaram a microcar o carburador jogar fora o carburador ofereceram pra ele dar esse carburador base de toque 400 conto ele tinha que dar mais 400 conto ainda entendi só olha aí esse tubo tudo original de fábrica carburadorzinho tudo original um brosoppers, burg agora tem que limpar essas pecinhas aqui mas que coisa de louco hein vou esperar o amiguinho ali que ele já vem só pra ele falar pra nós como é que foi a conversa bom galera o carburadorzinho tá aqui e a gente verifica todos os carros aqui pra ver se o coletor tá tudo certo aqui é o seguinte ó você fazer o teste você desliga a mangueira que vem do cano d'água e abre o reservatório a água tem que sair no coletor e na mangueira na mangueira tá vindo coletor não eu já cutuquei aqui e aí infelizmente não sai água tá aqui teria que arrancar o coletor e ver se o cagão que mexeu aqui no cabeçote que pra mim já fez tanta cagada que dá até medo é não entupiu né que aqui vai uma passagem de água a água vem e passa vai pra lá circula na válvula temostática e vai pro motor ou seja tem que arrancar o coletor pra ver pra ver o que que tá acontecendo aqui eu sei que tá terrível dá uma partida lá Milton carro álcool sem aquecimento no coletor sabe quanto isso aqui vai funcionar? nunca deu lenta tudo certinho só que tá gelado não aquece ó não esquenta simplesmente não esquenta bonito né? então é isso aí é porque a gente volta valeu bom galera tamo aqui com o Junião mão de sexo vocês conhecem ele já ó arrancando o coletor Junião não vai falar nada Junião Junião mão de sexo o bagulho pode tá atorado ele chega lá ele arranca mesmo e acabou olha lá mão de sexo ó tinha que pôr na morsa pra arrancar o negócio ali ele na mão arranca é isso aí daqui a pouquinho a gente volta beleza hein o parafuso da espanado pelo jeito a cabeça tá espanado que bom hein? ó putz lindo ó o fumo marreta Milton e outra ó tá usando a chavinha da Raven pra fazer esse serviço tá? pode pra isso chave da Raven mesmo aí cê imagina que lindo né? bom galera que removeu ó que cara porco que mexeu aqui ó tá tudo entupido aqui de silicone agora a gente vai tirar essa aí tá solta já que tinha soltado olha lá totalmente entupido silicone velho silicone velho comeu que beleza ó barro puro aqui Mirto dá uma apertada na mangueira de cima aí pra ver se tá saindo água aqui peraí vai aperta a mangueira de cima parece que não tá vindo aqui Junior ó abre aqui ó tá criando pressão Mirto bota a boca em a sopa olha só nada nada aqui embaixo tá saindo parou Mirto parou em cima nada hum será que a tubulação dele aqui pode tampar aí o reservatório Mirto olha que bonito que bacana supinho pra isso hein o coletor tava entupido de silicone pra baixo vai tá entupido também Cigão vai tá entupido tudo aí querendo tá desentupido senão vai ter que tirar esse cabeçote é bom vamos ver que nós resolve aqui tá entupido a passagem de água tubagem tava entupida aqui tá entupido também bicho porco do cão que mexeu aqui tá com quinhentos quilômetros que o cara mexeu no cabeçote pra ele tem que ser cara de polícia né brincadeira né então já a gente volta bom galera vamos lá ó primeiro dar uma olhada em como que tava as velas do Santana essas velas aqui foi o que o cara que fez o cabeçote deixou vela totalmente desgastada sinal de superaquecimento vou pegar uma vela nova olha a diferença de uma vela ferrada com uma vela zero por que que dá esse sintoma aqui fica até vermelha a vela aqui teve muita sorte tava usando a vela na realidade acedelco referência BP5ES tá graduação térmica alta essa é a BPR6ES traço D é isso a BPR6ES mesmo é traço D não tá então o que que acontece essa aqui é a vela correta do Santana e essa aqui serve também no Santana a gasolina tá e por ser acedelco ali tava só linha Monza né então olha aí diferença da parte de dentro essa parte branca chama de isolador quanto mais fundo ele é que nem no caso da vela da esquerda aqui mais aquecimento ele segura tá referência pra carga gasolina aqui diafragma que ele tava usando é de pino é do Apollo tá o do Santana ele tem o pino cortado com uma esfera e mola tracionamento mais rápido a válvula de segundo corpo a válvula máxima tava sem o retentor esse retentor aqui é o que veda a válvula na hora que não tá precisando mais dela tá olha lá o retentorzinho sem considerar também a qualidade das peças né baixa qualidade que tá usando aqui mas tudo bem vamos lá aqui a gente tem no caso as peças do carburador dele tampa carcaça olha aqui gente carcaça dá até gosto falaram que tava jogado fora né válvula aqui que ele tava zoada tampa 053 129 015 15 né originalzinha bonitinha tudo certinho agora a gente vai fazer a montagem daqui a pouquinho a gente volta valeu bom galerinha vamos lá ó tá travada de fábrica ainda as borboletas borboleta do segundo corpo tá com uma frestinha vai dar um 0102 milímetros de fresta tá eu vou arriscar montar com essa pequena frestinha eu acho que a gente não vai ter problema nenhum de lenta se por acaso tiver problema de lenta ou tiver atrapalhando alguma coisa depois eu desmonto vou pagar pra ver vou fazer a montagem e se der qualquer negócio a gente troca essas borboletas eu vou tentar preservar o máximo possível o carburador valeu fala galera vamos lá ó terminamos a montagem do carburadorzinho lá do Marcão de Borá né então tá aqui ó jogo de juntas kit de reparo novo o carburador é tão novo tão novo não tinha nenhuma rosca espanada aqui a não ser as de cima né dos dois prisioneiros que tava caído dentro do carburador do carburador aqui também a gente trocou no caso a o kami do afogador ele tava quebrado né então dele na hora que ele fazia esse movimento essa peça ia mais pra frente e não fechava a borboleta trocamos o kami colocamos um prisioneiro novo aqui demos aproveitamento no prisioneiro dele fizemos as roscas e muita gente me pede a ligação do 2e ligação do 2e não tem mistério gente ó aqui embaixo no 2e você vai ter essa mangueira aqui primeira da esquerda pra direita em cima do diafragma aqui ó válvula desafogadora a segunda tampa de válvula a terceira avanço a de cima entrada de gasolina certo? e a ligação da válvula de ar condicionado ligação de válvula de ar condicionado a que sai de cima da solenoide vai pra tampa tá? que é o respiro a do segundo corpo vem aqui de cantinho sai a outra da solenoide e entra num Y então vê bem, presta bastante atenção que muita gente me enche o saco é porque você não tem vídeo e tal eu tenho a questão é o seguinte a pessoa muitas vezes é preguiçosa não procura saber ó então tá aqui ó essa ligação aqui é da Thermac tá? aqui tem um caninho com furo menor vai sair a mangueira ligar no Y vai ligado na válvula kicker tô deixando bastante tempo na tela pra depois ninguém reclamar tá? tá aqui a ligação ó da válvula kicker sai da solenoide entra no Y puxa o vácuo aqui vai pra válvula em cima sai de cima vai pra tampa segundo corpo sai daqui vem pra cá tá? então é isso tá montado tá beleza tá bacana preservei tudo original aqui parte de eixo de borboleta eu vou pagar pra ver tomara que eu esteja certo senão vou ter que desmontar tudo pra trocar borboleta mas prefiro pagar pra ver então é isso aí agora a gente vai colocar lá no carro daqui a pouquinho a gente tá de volta valeu bom galera o negócio é o seguinte lá dentro tinha mais cola que tudo você se sentiu um Indiana Jones então? não eu tenho quase entrada aí no cabeçote pra desmontar o fio aí agora na hora que abre lá agora só assoprar vem água agora vem bom então vamos lá é tá sem água lá viu? oi? não tá com água peraí que a gente já volta gente bom galera aqui eu tô tampando aqui vai Mirtão o Mirtão tá colocando água lá ó que é o seguinte a circulação de água ela vem aqui por baixo aquece o coletor e sobe pra cima ali no cabeçote sopra agora o reservatório aí tá seco peraí Mirtão então passa aqui quer uma cartilha? vamos então vamos lá eu preciso escutar que o Mirtão soprando agora sai o ar aqui né mangueira podre ali Junião só de pegar vai olha lá ó o Mirtão tá soprando lá ó tá vazando lá em cima ó Junião tá segurando lá ó agora tem a circulação de água ó que beleza ó o trem louco beleza Mirtão ó tá vindo o ar pra caramba bom aqui ó só pra danada mangueira de radiador dobra essa mangueira faz assim pra você ver pra ela não quebra na hora olha aí peraí Mirtão vamos ter que pegar o tamanho da mangueira olha as mangueiras do homem véi mexeram no cabeçote 500km Júnior o cara é bom hein o cara é bom pra caramba né bom pra caramba então é o seguinte galera vamos trocar essa mangueira aqui e o dono não tá nem aqui o dono foi dar um rolê na cidade com a galera dele não tá nem vendo tudo isso aqui vai ser uma surpresa pra ele na hora que ele vai assistir no vídeo o cara tá lá na Escócia curtindo e a casa dele tá sendo destruída é mas só que aqui a gente tá construindo né o Zé Maluco então é isso aí ó vamos colocar agora raspar essa restinho de junta aqui de junta nova anel novo tudo e o porcão o eu não sei se tá aparecendo aí o porcão você que fez o cabeçote você é um porcão véi você passou cola na junta você passou cola no anel você passou cola em tudo quanto é lugar você é porco você é um cara porco eu nunca vi um serviço tão porco de cabeçote que nem você fez a montagem aqui beleza bom eu acho que o cara mereceu o que eu falei viu mereceu porque não é assim também não ah eu vou matar para de ser vista rapaz o negócio é o seguinte é um serviço que é só depende de capricho podia ter estourado o motor aqui tá que é o seguinte ó não circula água não circula água não vai a água para a válvula termostática não abre a válvula termostática não liga o cebolão o que que acontece ferve por isso que as velas tava tudo vermelha é isso aí gente que é porque a gente volta bom a coletor tá fora a gente aplanou ele né aplanou tudo bonitinho tava tudo torto e tá dando uma lavada e vamos colocar de volta aí ó beleza isso aí valeu bom galera isso aqui ó pra quem não sabe é o anel que vai no coletor ali onde passa água e a junta do coletor com passagem de água pro AP tem dois modelos de junta tem essa que tem esse caroço pra cima que é onde vai aqui o retentor e tem uma outra junta que é pra injeção eletrônica pros MD né que não tem essa parte de cima tem só embaixo então aqui ó o Merto Loco limpou lá o bagaço esse anel vai aqui ó pra vedar não tem cola, não tem porcaria nenhuma o cara era porco por isso que ele colocou cola usou um anel velho né aqui você só dá um guspão e a junta e a junta e a junta vai aqui ó tá vendo ó então é isso aí daqui a pouquinho nós estamos de volta valeu bom galera tá aqui ó os parafusos do coletor tudo zoado sem cabeça um cabeçote feito novo por isso que eu chamo o cara de porco a gente pegou parafusos novos agora aqui os 6 parafusos novos pra colocar beleza? então tamo que vamo agora vamo montar isso daqui daqui a pouquinho a gente tá de volta valeu o Merto é o soprador oficial do sistema vai lá Merto ae garoto ó quieta não tomou banho ó a coisa que eu não faço tomar banho o Merto não faz tá bom maravilha e ae meu amiguinho você entendeu aqui te mostrei os vídeos do que nós fizemos você não tava presente positivo entendi beleza você viu o nível de serviço aí que foi feito no teu cabeçote né não vou nem falar pra você falar nenhum comentário porque vai ficar gravado e depois dá até rolo o povo quer chamar o bichinho mas é o bichinho né mas vou falar um negócio pra você você podia ter perdido teu motor por causa desse negocinho aí viu além de ficar uma porcaria não dá regulagem nem nada meu coletor não passava água tava entupido então agora a gente vai começar de onde que a gente tinha parado colocar carburador no lugar e vamo funcionar o carro beleza? já voltava então vamo ver o funcionamento agora um pouquinho aqui ó tá esquentando mudou um pouquinho o barulho do carro aí? bastante né outra coisa ah aí é bom aí rapaz só de pensar que você podia perder o motor aí aqui é gostoso eu já ia bater no motor não fala nada e aqui ainda tá desajustado as válvulas tão batendo bastante né? tá desequilibrado o motor você vê que o motor não tá bem ajustado as válvulas mas pelo menos agora circula a água tudo certinho tudo bonitinho vamos esperar circular e ligar o vento e umas duas, três vezes pra nós poder regular mas já neurou né? antes tava assim né? tava pulando tava parecendo um cabrito brabo agora já ficou 99% perto do que tava aí sim vamos esperar esquentar aqui e aí a gente vai dá dica aí pra galera Junião enquanto for montar um cabeçote que cola e cabeçote não rola não vai não vai cola Junião não vai cola Junião no cabeçote do AP por exemplo só vai cola na junta colada na tampa de válvula só mais nada cola aqui nem pensar entupiu tudo o canal ainda bem que conseguiu desentufir o canal sem tirar o cabeçote né? ainda bem você viu aqui que aqui ele colocou até cola não não vai entrar sem cola pra tudo lado cola pra tudo quanto é não o nome lá do homem é Zé Colinha Zé Colinha não vai falar nada é o famoso Zé Colinha Zé Colinha lá de Borá de Paraguaçu é Paraguaçu Paulista Zé Colinha de Paraguaçu é isso aí vamos deixar esquentado e daqui a pouquinho a gente volta então valeu bom galera tá aqui ó reguladinho desligo ar aí Mirtô funcionamento da válvula kicker aí ó desligo ar a válvula kicker é justamente pra compensar cabeçote fazendo a barulheira do cão foi feito dia 11 hoje é dia 19 faz oito dias oito dias olha que nós viu na nota lá dia 11 de janeiro agora que foi feito cabeçote e tá essa barulheira do inferno aqui e tu esses problemas diz o carro que é pra sentar vocês estão ok é pelo amor de Deus hein é isso aí agora nós vamos dar uma voltinha no carro e ver como é que ficou daqui a pouquinho a gente tá de bordo valeu Ainegadav Ainegadav da cidade de Santanao do Marcos GLS bó é ae ae o bó o Eu acho que o Marco vai gostar, com a certeza absoluta que ele não rodava nesse carro assim por uns 100 anos mais ou menos, sério, tiramos todos os defeitos do carburador, aí tiramos o defeito do motor, estava tudo fora, tudo desregulado, estava virado ao avesso o carro do carburador, deixa eu pampuma pegar uma certa distância ali, pampuma, isso, não posso ter pampuma, não filho, não vai vira não, está muito papapá, vamos atravessar esse pampuma no meio, vamos lá, até tirar, ai meu filho Nossa, não está na hora de cantar É complicado em, e ó, caindo o aleta certinho, meu girinho, bonitinho Eita bicho Se o cara quiser andar que nem tiozão em terceira Então vamos com a terceira A terceira Eita Não, quinta não Boinhas Agora veio do Marcão, do test drive Isso Não precisa nem sair, Mirko, só corta Mas vamos lá, test drive com o dono agora Test drive com o dono, ó Pode ir Não vai ir no carro não Vai, 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 vir a cagar que está fazendo Vai, 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 vai Pode vir aqui à esquerda É que você vai seguir reto, jovem Viu, no seu amor, todo o negócio Sentiu diferença? Porque a rua é meio anúnio É, a rua é uma bosta Olha, deixa eu ver Curar quase não tem Pode virar aqui à direita Aqui mesmo? É De direita, né? É, direita É, direita Não tem sinal para a esquerda E aí, você está novo, ficou diferente? Estou, estou E isso aqui, você pegou novo, ficou nem que 100 metros com ele ainda Bom, pode seguir reto aqui Mais reto? É, pode seguir reto Ó, passa aí aqui, ó, essa aí e morri, Viondo Ô, louco, é um pódio Essa aí e morri Deu passar vergonha Agora tem que ir para arriscar, ó Ó, não tem que ir para arriscar Burn out É que você vai virar a primeira à esquerda aqui Pode virar aqui à esquerda Santana, não Bom, eu pensei que ia para menos trans, que porcaria Tá bom, gente? Pode ir Vamos em meio no canto, a gente vai para mim direito Obrigado, rapaz Aqui você vai seguir reto É, já ouviu? É, ó Santana, ó A rua não ajuda a virar aqui, viu? É, tem um radarzinho mal criado Você pode virar aqui à esquerda Aham Nessa primeira esquerda aqui Minha bichinha é 40 ainda, viu? Pode subir essa aqui, esquerda de novo Depois da moto aí, pode ir Depois da moto aí, pode ir Se foi onde a gente subiu, hein? É, que você subiu essa rua Isso aqui é Amaral? É, é a Pedro Amaral, é Ah, positivo Boas lembranças, essa rua aqui deve estar, hein? Aham, bicho Subiu de aberto aqui Não, dois Olha Nossa, pode seguir reto aqui Mas daí que o busão não está, você vai virar direita agora Agora dá gosto de andar no Santana Enfim, ó, não morre nem a pau, diga só Morre na gosto Por quê? Você pisava no freio, ele... Não pisava no freio e morria, tipo Ah, não pode Pisava no freio E agora eu pisei com gosto no freio, viu? É, você pode virar aqui Santana Ó, estamos dois caras inteirantes da oficina daí Estamos chegando Aqui você vai virar a primeira esquerda Essa daqui mesmo Essa daqui mesmo É a primeira esquerda? É, é a primeira esquerda Desculpa Aqui você pode mandar o pé nessa rua aqui Não tem radar nem nada Aí pode seguir reto Santana Não Não pode modificar assim, mas aqui precisa, né? É, só pra testar mesmo Que você vai pegar a pista Você vai virar a esquerda aqui Ó É a esquerda? É a esquerda Chegou já Bom, você deu uma volta com o homem lá então, Mirtão? O rapaz gostou Gostou? Olha lá, morre de vergonha de aparecer Olha lá E aí, você andou com o carro aí? Fala aí pra galera Você gostou do trampo? 100% Foi de acordo com o que você pensou aí? Tudo certinho? Não me arrependi Satisfeito Satisfeito? Vou embora pra morar Satisfeito com o carro Ah, isso aí Fazia tempo que você não andava com esse carro desse jeito, né? Muito tempo, viu? Passava rápido com essa barra Então E hoje a gente descobriu aqui, ó Que na realidade Parece que eu tava adivinhando Ontem você me ligou Falou que ia trazer só o carburador, né? Aham O que eu falei pra você? Eu falei Se não fosse só no carburador Se tiver mais BO no carro Daí você veio com o carro Parece que eu tava adivinhando, né? Com certeza Porque, ó Se eu faço o carburador e mando pro C Não ia ficar bom Até você falou Se tiver Se for tudo isso que você falou Cai o carro todo É, porque pelo que você falou Não vai ser só carburador Não aguarda Não aguarda É É complicado, ó Aqui a gente tinha entrada de ar Coloquei a junta que não tinha aqui embaixo A gente tinha O coletor aqui entupido A gente tinha O cabeçote entupido Sem circulação de água E os probleminhas do carburador Sistema de ignição Tá ali coisa Mas é isso aí Então tá recomendado Quem quiser trazer Pode trazer de olho fechado Já era Beleza, gente, ó A gente vai encerrando o videozinho aqui Do carro do Marcos Aqui, ó Lá de Borá Borá é perto de Paraguaçu Paulista? 11 títulos Do ladinho ali Dá 280 km daqui 280 km É isso aí Valeu a pena Já nem que não vai te arrepender É isso aí, então Então é isso A gente vai encerrando o video por aqui Se você gostou do serviço aí Quer mandar um recado pra alguém lá? Mandar uma alôzinha aí pra galera lá Vou trazer meu carro aí Que você ia amar também Vai lá Então é o seguinte, ó Você quer também? Gostou do serviço que a gente fez pro Marcos aqui, ó Só entrar em contato Silvio.carburadores.hotmail.com Ou então dá uma ligadinha pra 1732353565 Beleza? Obrigado então, gente Valeu Valeu, Marcão Valeu, meu amiguinho Valeu, Junião Maldissexo Olha lá, Junião Maldissexo e o Mirto Louro É, dupla Vou falar pra você Tchau, tchau Até a próxima